Vou esperar mais um pouquinho para começar. Logo, logo a gente começa os trabalhos de hoje. Deixa eu ver se ele já aparece aqui, você. Eu entrei agora, mozão. Nossa, você já tem 17 likes? Então. Vou esperar um pouquinho entrar mais gente e já começa. Eu só vou esperar mais um pouquinho para começar. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Beth. Tudo bem? Boa tarde, Tânia. Boa tarde, todo mundo. Sejam bem-vindas. Mais uma live aqui no meu canal do YouTube. Mais um sábado. Obrigada por estarem participando. O tema da live de hoje, que eu acessaria com o Stencil, foi sugestão de uma seguidora do meu Instagram. Se eu não me engano, é Michele. Ela comentou que... Eu coloquei uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram. Oi, Michele. Oi, Roberta. Oi, Cida. Tudo bem? Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá nos stories do meu Instagram. E ela deu a sugestão que tinha comprado o Stencil de cestaria, mas que ainda não tinha tido coragem de usar, né? Ela deu a dica do Stencil. Eu falei, olha, boa ideia. E o meu Stencil estava, como todos os outros, perdidos na minha pasta, né? Aquele quilo de Stencil que a gente compra, eu não lembro a que tem. Eu falei, olha, boa ideia. Então, eu vou fazer. O Stencil que eu vou trabalhar é o da... Opa! Eu até peguei o código aqui. O código é 1746. Deixa eu pegar ele aqui. Tá sujinho, que eu só lembrei de lavar agora. Agora, ele vem em duas folhinhas, né? Pra trabalhar melhor a sobreposição. Ele dá um efeito bem bonito. Fiz aqui uma amostra pra vocês. Fica super bonito. Não é difícil de fazer. Fiz nas cores clássicas, né? De cestaria, mas vocês podem fazer nas tonalidades que vocês quiserem. Já cheguei a ver uma cesta em tons de cinza. Ficou muito bonito, tá? E é bem tranquilo de fazer. Espero que eu inspire a Michele aos oros dela. E se vocês tiverem a usar o de vocês, tá? Caso alguém queira comprar o Stencil, é o 1746 da Opa. E dá pra fazer bastante coisa legal. Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Fica bonito fazer por fora de bandeja, fora de caixa. Já fiz uma vez naquelas bandejas giratórias. Mas aquela que tem... Que é altinha. Não é aquela roda giratória. É uma bandeja com o pezinho e ela gira e é alta. Pra pôr flor dentro. Fica super bonito. Tá? A Beth já usou bastante esse Stencil. Que legal. Eu não usei muitas vezes, tá? Ele tá esquecido lá na minha pasta por causa disso. Bom, vou baixar a câmera aqui pra gente começar. Tá bom? Vamos lá. Ó, primeiro de tudo, eu vou fazer a continuação aqui pra vocês, né? Primeiro de tudo, eu fiz um fundo aqui na minha plaquinha. Que será a peça que vocês quiserem fazer com essa técnica, tá? O fundo aqui foi com a cor mogno. Passei uma de mão. Deixei secar. Lixei com uma lixa fina 400 e passei mais uma de mão. O fundo bem fechado, tá? O que que eu vou fazer? Como ele vem com duas folhas, eu vou trabalhar com uma de cada vez. Vou trabalhar com essa daqui primeiro. Vou encaixar aqui bem certinho. Vou prender com uma fita pra ela não andar. E deixa eu pegar um pincel pituar aqui. Vou pegar um pincel pituar. Esse daqui é o da Condor 462, tamanho 6, tá? Mas pode ser o tamanho que vocês tiverem em casa. E eu vou fazer todo o fundo dessa cestaria com a cor café com leite, tá? É importante que o fundo do extenso fique bem fechadinho, tá bom? Como o fundo é mais escuro, é legal que a cor fique bem fechada pra realçar. Vamos lá? Vou preencher aqui toda a cestaria, então, com a cor café com leite. Mozão tá de olho nas mensagens. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar, tá bom? Tá bom? Tchau. Vamos lá. Preencher bem, se for o caso eu seco e passo mais uma de mão. Assim tá bom. Aí eu tiro, vou andar com ele aqui e vou encaixar pra fazer a continuação. Então... Preencher bem, se for o caso eu seco. Tomar bastante cuidado pra não vazar. Preencher bem, se for o caso eu seco e passo mais uma de mão. Feito isso, tá bem preenchidinho aqui. Agora eu vou pegar a segunda parte do stencil, que tem essas listras, né, que são os cruzamentos da cesta. Vou encaixar aqui. Vou encaixar bem certinho pra ele não ficar... E vamos preencher também com a mesma cor, com o café com leite. Aqui nas listras eu prefiro passar em movimento reto ao invés do circular, que às vezes no circular acaba abrindo o stencil e borrando. Então eu acho o reto mais seguro, pra não acabar borrando o stencil. Aqui nas listras eu prefiro passar em movimento reto ao invés do stencil. Aqui nas listras eu prefiro passar em movimento reto ao invés do desenho reto ao invés do desenho reto. Aqui nas listras eu prefiro passar em movimento reto ao invés do desenho reto ao invés do desenho reto. Se você não tiver o stencil, você pode... Tem o risco, né, de cestaria. Tem bastante gente que pinta pano de prato. Tem... Você pode pegar o risco da cestaria, o mesmo risco daqui e trabalhar com as mesmas cores. O efeito fica praticamente o mesmo. A única coisa é que o stencil facilita, né, você não precisa ficar passando risco. Mas caso você não tenha e queira fazer aí na tua casa, se você quiser pegar o risco pra trabalhar, o efeito é praticamente o mesmo, tá? Agora vai encaixar e dar continuidade. Vamos lá... Agora vamos nos ver, vamos lá... ... ... Obrigado. Preenchi tudo, tá? É a base da cesta, vou secar um pouquinho agora. Feito isso, eu vou guardar o meu café com leite. E a próxima cor que a gente vai trabalhar é o caramelo, que a gente vai usar pra sombrear as tramas da cesta, tá? A sombra aqui também vai ser feita com o pincel pituar. A broxinha de extenso mesmo, tá? O que a gente vai fazer? Vou voltar pro extenso que a gente fez. Vou encaixar ele aqui. Deixa eu pegar a fita. Vou encaixar ele aqui. Vou pegar um pincel pituar menor. Acho que fica mais fácil pra fazer os detalhes. Esse daqui, ele é da Royal. É tamanho 3 oitavos. Mas eu acredito que se vocês pegarem o tamanho 2 da referência nacional, equivale ao mesmo tamanho, tá? Então, o que que eu vou fazer? Peguei a cor caramelo aqui. Eu vou sombrear em cima do cruzamento da cestaria. Vou pegar o caramelo. Vou tirar bem o excesso, como se eu fosse fazer o fundo normal. E vou vir em movimento circular na parte de cima aqui. Ó. Ele vai fazendo sombreamento aqui do lado de cima. Um esfumaçado. Tem que tomar cuidado pra não ter muita tinta e não borrar. E ele vai fazendo sombreamento. Vou usar um esfumado bem de leve. Dá pra ver aí? E vou fazer a mesma coisa do lado de baixo. No caso desse tamanho aqui do meu pincel, a hora que eu for fazer o esfumado da parte de baixo, automaticamente ele já vai pegar a parte de cima da linha de baixo. Tá vendo? Eu vou acabar sombrando de dois em dois. Então, só tem que tomar cuidado pra não acabar preenchendo todo o café com leite com esse caramelo, tá? É só em cima e embaixo mesmo. O café com leite tem que permanecer aqui no centro. Tá vendo? Dá pra ver aí bem, mozão? Então, tá dando pra ver sim. Deu uma pequena falha na internet, mas agora tá melhor. Tá. Então, eu vou fazer aqui nessa linha, em cima e embaixo de todo esse trançado. Alguém tem alguma dúvida? Eu não consigo ver comentário nenhum aqui. Não, eu não tenho nenhuma pergunta. Então, tá bom. Esse é bem tranquilo, dificilmente. Temos 13 pessoas assistindo. Obrigada, sejam bem-vindos. Mais um sábado. Graças a Deus, tudo dando certo. Obrigada aos membros que estão aí assistindo, participando. Ou seja, membro, pra quem não conhece, é uma parte do canal. São R$ 6,99 por mês. E você tem acesso a aulas exclusivas aqui do meu canal, tá? Só quem é membro tem acesso a essas aulas. É bem legal. Convido vocês pra conhecer. Esse aqui é bem exercício de paciência mesmo. A gente trabalha com tom e sobretom na cestaria toda. Já dá pra ver o lado que tem o sombreado e o lado que tá só o fundo. Já dá uma boa diferença, né? A gente começa a trabalhar com profundidade. Tirei daqui. Vou encaixar. E vou dar continuidade nesse pedaço. Mesma coisa. Aqui a gente trabalha com os tons e sobretons, né? Então, praticamente, é como se a gente estivesse trabalhando com... São os mesmos... Como que eu vou explicar? A mesma teoria da pintura country, né? De uma pintura que trabalha com luz e sombra. Aqui o fundo que a gente fez com o mogno é a parte que pega menos luz, né? É o fundo da cestaria. E a cestaria, propriamente dita, que a gente tá trabalhando aqui na frente, seria onde pega mais luz. Então, a gente vai trabalhando com o degradê. O fundo da cestaria é o café com leite. A gente tá sombreando com o caramelo. E vai iluminando ele com ainda um tom mais claro. Então, a gente tá partindo do escuro para o claro. É bem legal saber trabalhar com esquema de luz e sombra, porque você consegue trazer para o seu projeto, por mais simples que seja, a profundidade, né? É bem diferente você trabalhar com luz e sombra do que deixar uma peça com o fundo chapado. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com pincel chanfrado, tá? Cadê o meu? Eu vou trabalhar com esse aqui, que é da... Oi? A Patrícia falou que tá de Miran. Tô aqui a de Miran e aprendendo. Ah, obrigada, Patrícia. Que bom. Espero que dê para vocês fazerem bastante coisa legal com esse extenso. É um tipo de extenso que a gente bate o olho, não dá muita bola. Mas, depois de ver o efeito pronto, é bem legal. Vou trabalhar com o pincel chanfrado agora. O meu é da Royal, né? Linha Fusion, aquele que eu sempre uso. Esse tamanho é o de meia polegada. Acredito que um nacional seria o tamanho 12, tá? 12 ou 14. O que eu vou fazer? A gente consegue enxergar aqui que a trama da cestaria, ela passa na frente e atrás desse cruzamentinho aqui, certo? Então, esse tá na frente Esse tá na frente e esse tá atrás Esse tá na frente e tá aqui atrás Você vai vendo que a cestaria vai fazendo um trançado A sombra que a gente vai fazer com o mogno agora, a mesma cor do fundo É pra realçar Esse tá Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar o mogno O pressuposto aqui Essa faixinha, ela tá aqui na frente Deixa eu pôr aqui na parte Tá aqui na frente desse cruzado E aqui ela tá atrás, certo? Ó, esse tá na frente Esse não Esse tá na frente Esse não Então, o que eu vou fazer? Eu vou sombrear por fora Desse cruzamentinho Pra realçar essa profundidade dele Vou pegar aqui o chanfrado O mogno E vou vir aqui Ó, vou sombrear por fora desse cruzamento Aqui Deixa eu ver aqui E aqui A Ana Silva, que é lembro Falou assim Mais fácil do que usar o pincel garfo Eu nem sei qual é esse pincel garfo Viu, Ana? Acho que eu nunca devo ter usado Será que é aquele? Ah, é aquele que tem os dentinhos, não é? Eu acho que eu sei qual você tá falando Ah, eu acho que se dá pra facilitar Não precisa dificultar, né? Rende mais Se fica bonito do mesmo jeito Tá tudo certo Nunca usei esse pincel garfo Mas acredito Ó, eu vou vir aqui do lado de fora Do mesmo lado E depois eu volto cruzando Pra não ter que ficar virando a placa toda hora Tá bom? Acho que vai ficar mais fácil pra vocês enxergarem A gente vai trabalhando, né? Os tons e E sobretons E já vai dando vida Pra cesta Fica bem bonito esse efeito Achei bem legal A sugestão Pra live de hoje Fiquem à vontade Pra sugerir Alguma coisa que vocês queiram aprender Alguma dica Alguma ideia Essa do estêncil Olha, é tão simples Dá um efeito tão legal Fico super feliz De trazer a sugestão De vocês pra cá, tá? A Michelle Estou aqui a amiga também Que falou Nossa, como já mudou com a sombra? Muda bastante, né Michelle? Eu não consigo deixar nada Sem Sem sombra E a Ana Comentou que é esse mesmo Que você comentou Ah, então tá bom Tem alguns pincéis que Que lançam, né? Que entra na moda por um tempo O pessoal fala bastante Mas na verdade Depois só ficam Os que realmente a gente Que a gente usa bastante O caso do chanfrado Pincel de fundo Tem alguns que eles lançam Pra facilitar Mas Às vezes facilita Às vezes não Eu lembro desse pincel garfo Acho que foi lançado Pra fazer sombra Sombra não Xadrez Se eu não me engano Não foi? Ao invés de você fazer Uma faixa do xadrez Um por um Você passa ele Já faz duas, três De uma vez Acho que é esse O legal é que Como eu tô sombriando Com o mogno E a mesma cor Daquele fundo Que foi feito Antes do extensio Vocês podem passar Com o pincel Tranquilamente Do lado de fora Aqui Que não vai manchar O acabamento Não tem perigo nenhum Só tomem cuidado Na hora de fazer Esse pedaço Pra não fazer A sombra Muito fina Se não Acaba não Dando realce Que a gente quer Acabando Esse lado Agora vou secar Um pouquinho Antes de virar Ó Só sombriando De um lado Como já começa A dar diferença Né Já dá pra ver Bem Quem tá na frente Quem tá atrás Nessa Nessa cestaria Vou virar aqui E vou fazer O sombriamento Do outro lado Do cruzamentinho É bem exercício De paciência Mesmo Porque é uma coisa Que é realmente Essa parte A sombra Porque você tem Que fazer Pedacinho Porque não é Nada de outro mundo Assim Nossa Que difícil Tô ouvido A Beth Falou Uma sugestão Para quem não tem Habilidade com chanfrado Dá pra fazer Essa sombra Com o próprio Pitua Barrendo da borda Do centro Da trama Dá Dá Assim É pra substituir Fique É só você Encaixar o estente Aqui no lugar De novo E ir puxando Eu já fiz Desse jeito Eu prefiro Colocar o pincel Chanfrado Pelo simples Motivo De que Eu acho Que o acabamento Fica mais bonito Que o corte Da sombra Fica mais delicado E como a trama É o cruzamento Aqui É tudo muito juntinho Eu tenho que pegar Um pincel Pitua Pequenininho E ir puxando Um por um Já acaba me estressando Mais com o pitua É Acaba me estressando Eu ter que ficar puxando Com o pincel pequeno O aumento Fica mais bonito E pra mim É mais fácil Fazer com o chanfrado As duas As duas formas sim Tá Tá travando? Eu já Eu acho bem interessante Quem não tem Habilidade ainda Com o pincel chanfrado Ir acrescentando A sombra aos poucos Com o chanfrado Por quê? Primeiro que Você vai acrescentando Ele no seu trabalho Você vai treinando Você vai acrescentando Ao seu trabalho Porque o que acontece Eu vejo que Muita gente Tem medo Do pincel chanfrado E acaba fazendo Formas De fugir dele Tá? Dá pra fazer A cestaria Com o pincel Pitua Assim Tranquilo Mas Se você puder Acrescentar O pincel chanfrado No teu trabalho Você vai perdendo O medo dele Você vai treinando E vai acrescentando Ao teu trabalho Porque vai chegar Uma hora Que você vai acabar Ficar muito limitado Se você ficar Fugindo desse pincel Entende? Então eu acho Super interessante Vocês acrescentarem Aos poucos Pra vida de vocês Esse pincel Porque O degradê Que ele dá O trabalho Que você consegue Fazer com ele Dá pra fazer Tanta coisa legal Com o chanfrado E E dar mais Profundidade No seu trabalho O que você puder Facilitar Facilite Tá? Mas o que você puder Acrescentar dele Nos seus trabalhos Acrescente também Mesmo que seja De pouquinho em pouquinho Pra você perder O medo E acrescentar ele No teu trabalho Aos poucos Senão a tendência É você fugir dele Pra sempre Não deve Eu já vi Bastante gente Sombreando De pincel pituar E de O pincel chato De cabo amarelo A sombra seca Já vi sombreando Até recorte De pintura country E não é um acabamento Que fica tão bonito Não é a mesma coisa Eu acho Que a gente tem Que acrescentar Mesmo que seja Aos poucos E aprender A separar Uma coisa da outra Tem coisa Que dá pra fazer Sim Bem E tem coisa Que o pessoal Acaba querendo Adaptar E o acabamento Não acaba Ficando tão legal Tá Então Uma dica Que eu dou Pra vocês Que vocês puderem Acrescentar De pincel chanfrado No trabalho De vocês Mesmo que seja Pouco acrescente Hoje é Hoje é difícil Amanhã não é mais É bem questão De treino mesmo Vou dar uma secada Aqui Pra mostrar Pra vocês Tá falando o seguinte O que a gente fazia Se estaria antigamente Era pincel Tipo Reiki É o Reiki Não sei se escreve Desse jeito Eu não sei Como você escreveu Mas é o Reiki mesmo Se eu achar O meu Nessa bagunça Dessa pinceleira Eu mostro Pra vocês Achei O meu Tá tão velhinho Coitado Esse aqui Ele Tem Ele até Você acha Que é um pincel velho Os pelos dele São bem separados Você trabalha Com a tinta Oi Cris Tudo bem com você Tá atrasada Mas bem vinda Muito obrigada Por ter Aparecido Aqui na live Os pelinhos Deles São bem fininhos E você dá Uma leve Diluída Na tinta Separa Os pelos E você trabalha Fazendo os riscos Ele é bastante Utilizado Pra barba de papai noel Pelo de urso É bem legal Bom Eu sequei Não lembro se eu sequei Acho que eu sequei Bom Ó Já apareceu Aqui Já deu mais Uma realçada Na trama Da nossa cesta Dá pra ver bem Agora O que a gente vai fazer Os cruzamentos A gente vai sombrear Por fora deles Também Em cima E embaixo Aqui nesse Trançado da cesta Tá Por que? Esse cruzamento Da cesta Ele está na frente Desse cruzamentinho Aqui Logo Tem que estar um sombreado Aqui embaixo Vai realçar Mais ainda Que esse aqui Está atrás E essa Eu ainda não arranjei Um nome pra isso E essa faixa Da cesta Na frente Ele vai dar Mais profundidade Ainda Ainda Com o Mógnon Pegar aqui Eu vou virar Aqui que vai ficar Mais fácil Pra eu fazer Já mostro Aqui Vou fazer um Pra vocês Verem o lugar Ó Estão vendo aqui Que eu sombrei Em cima E embaixo Como dá Mais profundidade Ainda Se vocês Olharem Relação Aqui Que está Sem sombra É uma Coisinha De nada Que faz Toda Diferença É super Legal Por isso Que eu digo Pra vocês Perderem O medo Do pincel Chanfrado Tá Porque dá Pra fazer Muita Coisa Legal Agora Eu só Tenho Que enxergar Aqui Que é Um sim Um não Esse trabalho Que a gente Tá fazendo Com a Cestaria Já Dá Um Pezinho Pra pintura Country A gente Tá Usando O Estêncil De fundo Mas Tá Trabalhando Ele Pra Ficar Com Menos Cara De Estêncil Possível Isso Daqui Já É Um Passo Enorme Pra Quem Não Tá Acostumado Com a pintura Country Tá Parece Que é Pouco Mas Não É Porque Quem não Entende De pintura Quem tá No começo Quem vai dizer Que isso daqui Que é um É um Estêncil Trabalhado Por Cima Né Tá Bom Legal A Patrícia Muito Muito Bem mais fácil Eu quero ver Ai que bom Muito Obrigada Quem Quem puder Quem puder Quem puder Quem puder Curtir Compartilhar Agradeço Obrigada Tô recebendo Vários comentários Tanto aqui No youtube Quanto no meu Instagram Eu fico super Feliz Que o pouco Que eu tô trazendo Aqui no youtube Tá acrescentando Pro trabalho De vocês Tá trazendo Mais inspiração Né Tô super Feliz Mesmo O youtube Completou Essa semana O centésimo Vídeo Que eu postei Né Mais uma comemoração Aí Não faz Nenhum ano Que Que o canal Aqui foi começado E eu tento Fazer o máximo Que eu posso Pra trazer O Que eu puder De informação Pra vocês Tô super Feliz Com os comentários Tá Obrigada Mesmo Ó Agora eu virei A plaquinha E vou fazer Do lado contrário Aqui do lado De baixo Só tem que Tomar cuidado Porque as vezes É tanto Risquinho Pra sombrear Que a gente Acaba pulando Alguns Sem querer Só ficar De olho Nisso Ah Já vi Que eu esqueci Um aqui Um ou vários Vários Inclusive Aceito Sugestões Pra Live De semana Que vem Já vou Ficando De olho Nos comentários De vocês Ajuda Muitas Sugestões Porque tem Tanta coisa Que a gente Acaba Se perdendo E esquecendo O que Que a gente Pode trazer De interessante Pra live Então fiquem À vontade Pra sugerir Tá É Acho que a Operadora Espera Live Começar Pra travar Ó Tinha Tinha pulado Uma linha Inteira Aqui É Bastante Risquinho A gente Acaba Se perdendo Ó Patrícia De Vals Falou Parabéns Feliz Você Parece Muito Carinho Você É Um Show Ah Obrigada Obrigada Mesmo Vou Dar Uma Secada Agora Não falei Que a gente Fica Esquecendo Vamos Torcer Pra não Ter perdido Mais nenhum Pedaço Aqui Ó A gente Já conseguiu Definir Bem O que Tá A frente O que Tá Atrás Aqui Na Cestaria Tá Bem As sombras Estão Bem Divididas Agora Realça Mais Ainda O Desenho Do Estêncil E Agora A gente Vai Começar A Trabalhar Com A luz O que A gente Vai Fazer Vou Pegar Um Pincel De Cabo Amarelo Chatinho Esse Aqui É Tamanho 12 É Da Tigre Qualquer Pincel De Cabo Amarelo Que Vocês Tenham Não Muito Grande Nem Muito Pequeno Tá O que A gente Vai Fazer Uma luz Seca No Meio Do Trançado Para Iluminar E Realçar Ainda Mais Esse Trançado Né Ó Vou Usar A cor Geada Que É Um Tom Abaixo Do Café Com Leite Que A gente Usou Aqui No Fundo Do Estêncil Tá Bom Vou Pegar Aqui Não Vou Molhar O Pincel Tá Não Molha Vou Pregar Tinta Vou Tirar Bem O Excesso Como se Eu Posse Fazer O Estêncil Tentem Não Tirar Tanto A Tinta A Ponto De Vocês Rasparem Ela Demais Na Peça Porque O Que Vai Acontecer Além De Vocês Acabarem Riscando A Peça De Vocês A Hora Que Vocês Passam O Verniz Acaba Apagando A Luz Seca Então Vocês Devem Tirar O Excesso De Tinta Assim De Vocês A Peça Tá Bom Vou Virar Aqui Para Ficar Mais Fá Vocês Aqui Que Que Eu Vou Fazer Uma Luz Seca No Centro No Centro Do Trançado Ó Bem No Meio Mesmo Vai Realçando Mais Ainda E Eu Estou Enxergando Um Monte De Lugar Que Eu Enxerguei De Fazer O Sombrado Mas Depois Eu Faço Mais Um Apanhado Aqui Tá Vão Iluminando Esse Trançado Daria Tá Ó Excesso De Tinta Também Não Vale Tá Vou 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 ler Um Luz Para Você Ó O Sabia Vou Proquisar E a gente Conversa Pode Deixar Obrigada Tá Ana Crescente 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 Bastante Luz E Sombra É O Que Qualquer Desenho Simples De Extenso Você Consegue Transformar Trabalhando Com Luz E Sombra É Bem Legal Que Bom Obrigada Patrícia Foi a Patrícia Né Foi Mozão Foi a Patrícia Que Falou Né Sério Tá Meio Devagar O Internet Coopera Com Tem Né Não Elas Tem Que Tem Um Bom Tempinho Pra Ficar Dentro De Casa Ainda Infelizmente Mas Vamos Seguindo Juntos Mas O Pessoal Não Tá Dando Like Dei Like Por For Sabe Que O Mozão Aqui Ele Pede Toda Semana Ele Insiste Nas Lives Me Ajudem Deem Seu Like Por Favor Compartilhem Quem Puder Ajudem Meu Canal A Crescer A Intenção É Trazer Cada Vez Mais Dicas Legais Para Vocês O Do Bambu Vou Deixar Notado Tá Quem Sabe Meu Primeiro Bambu Vem Aqui Ná Numa Live Do Youtube Terminando Aqui Dá Uma Realçada Mais Apagadinho Ó Tá Crescendo Né Adoro Essa Parte De Luminar Acho Que Dá Um Realça Super Legal Agora A Gente Vai Fazer A Mesma Coisa Que Foi Feita Aqui Na Cistaria Mas Vamos Fazer Aqui No Cruzamento Só Que Eu Vou Pegar Um Pincel Bem Menor Meu Detonadinho Aqui Quase Não Tem Pincel Coitado Mas Ele Quebra Um Galhão Esse Daqui Ele É Da Royal Tamanho 3 No Caso Aqui Como Espaço É Bem Estreitinho Se O Pincel De Vocês For Short Que Aquele Mais Curtinho Fica Mais Fácil Que O Pelo Mais Comprido A Tendência Ele Abrindo Aqui E O Que A Gente Não Pode Fazer A Luz Seca Tem Que Ser Feita Bem Aqui No Meio Evitem Ao Máximo Que Ela Ultrapasse O Risco Tá Tem Que Ser Uma Luz Só Aqui No Centro Mesmo Tá Vendo Nada De Pegar No Sombreado Tá Bom Se Não Atrapalha O O Nosso Esqueminha De Luz E Sombra Tá Então Vou Pegar Aqui A Cor Geada Do Mesmo Jeitinho E Vou Vir Só No Centro Sem Encostar No Sombreado Que Foi Feito Com Logno Tá Ó Tá Vendo Já Dá Uma Super Diferença De Um Pro Outro A Gente Vai Crescendo O Desenho Da Cestaria A Os Poucos É Bem Legal E Vamos Fazer Aqui No Centro De Todos Os Cruzamentos Da Cesta Quem Fizer Cestaria Em Casa Me Marca Lá No Instagram Adoro Ver Os Trabalhos De Vocês As Inspirações Aqui Nas Peças Do Meu Canal Fico Super Feliz É Uma Forma Também De Eu Ver Que Eu Estou Ajudando Vocês Estou Ajudando A Inspiração Né Nossa Eu Fico Super Feliz Quando Recebo Uma Mensagem De Alguém Mostrando A Peça Que Foi Feita Baseada Em Alguma Aula Aqui Do A T T T T Obrigado. Ó, dá pra ver bem aqui. Agora a gente vai continuar com o G, mas vamos trabalhar com pincel liner, tá? Esse daqui é Condor, referência 422, tamanho 00. Ele é um pouquinho comprido, né? Eu tenho o costume de usar o 000, que ele é um pouco mais curto que esse, mas esse acaba deixando o trabalho mais delicado, porque não tem perigo dele falhar a pincelada na metade. Sabe que quanto mais comprido for o liner, mais tinta ele fica, né? Então eu vou pegar o geada. E vou diluir. Eu quero que ele tenha uma leve transparência, como se eu fosse fazer um xadrez, vai? Ele tem que ter uma leve transparência. Eu não quero que ele fique puro, pra não chamar muita atenção na hora que eu for fazer o traço, tá? Vou vir aqui, e vou fazer o contorno em cima e embaixo da cestaria. Só nesses maiores, tá? O cruzamentinho não precisa. Vou vir aqui, realçando o brilho da cestaria também. Sempre que vocês forem trabalhar com o pincel liner, trabalhem com ele bem de pé, pra vocês conseguirem, como que diz? Vocês controlarem a grossura do teu traço, tá? Se vocês trabalharem com ele deitado, a pincelada vai ficar sempre mais grossa. Então, trabalhem com ele em pé, que vocês conseguem apertar e soltar, e conseguem controlar a grossura do traço mais fácil. Tá? Ó, fiz a primeira linha aqui. Quanto embaixo, vejam que eu não encosto no cruzamento do centro, tá? Eu paro assim que eu chego perto da sombra mogno. É bem importante isso daí pro esquema de luz e sombra também, tá? Se eu tô fazendo esse risco pra iluminar o trançado da cesta, não tem porquê eu cobrir uma sombra. Não, a intenção é que a sombra faça o acabamento em cima dessa luz, tá? Então, não encostem aqui na sombra mogno. Para um pouquinho antes. É bem terapia fazer essa cesta aqui. É legal ver no um ao um, né? Uhum. A gente chegou na internet, se você gravar, você iria acelerar, né? Ah, iria. Você faz igual a todos? Mas esse dá tranquilo, não precisa... Não... Eu dou preferência pra vídeos editados, que eu posso acelerar, cortar, coisa que demora muito, que nem aquela placa que eu postei quarta-feira com a tag com as xícaras de café, né? Aquela lá em live ia demorar muito mais. Esse daqui é um trabalho repetitivo, mas é bem mais tranquilo. Falando em mais tranquilo, a sexta-feira que vem, dia 23 de abril, vai ter aula minha no canal da TV True Colors. A True Colors me convidou para o Pintura Fácil, né? O quadro deles lá na TV True Colors. E eu vou estar fazendo uma caixa super bonita de talher na sexta-feira, dia 23 de abril. É uma aula gravada, não é live, tá? Fiquem de olho semana que vem, que vai ser postado o material da aula e a foto da peça pra vocês. Também na caixa eu vou estar trabalhando com tom e sobretom, assim como eu estou fazendo aqui na cestaria. Vai ser bem legal. A gente acha que precisa de muitas cores pra trabalhar. Realmente, no Country a gente precisa ter várias tonalidades pra fazer um trabalho que exige luz, sombra, detalhes, né? Mas, em certos casos, como esse e o da peça dessa aula na True Colors, vocês conseguem trabalhar só com tom e sobretom e fazer um trabalho super bonito. É bem legal de ver isso. Então, lembra que eu comentei que quanto mais comprido o pincel Liner, mais ele segura a tinta? Esse 00 é um bom tamanho porque ele não é nem muito curto, nem muito comprido, tá? Então, isso já é um tamanho legal pra usar. Dá pra ser padrão numa pintura Country. Dificilmente você vai fazer no Country uma coisa muito grande ou muito pequena. Então, esse tamanho já é legal por conta disso. Uma dica que eu te dou, já que a tua tinta acaba rápido, se não for o caso do tamanho do teu Liner, dá uma leve diluída na tinta antes de você trabalhar com o Liner. Por quê? Se a tinta estiver um pouco mais diluída, um pouquinho mais líquida, você pode carregar o teu pincel, deixa ele bem gordinho. A minha tinta está diluída, certo? Você afina só a pontinha dele. Então, ele está carregado de tinta inteiro, tá vendo? Eu não carrego só a ponta dele. Isso é um detalhe importante. Se você colocar tinta só na ponta, vai acabar rapidinho mesmo. Então, carrega ele inteiro com essa tinta levemente diluída, afina só a ponta, e daí você pode vir com a mão bem leve fazendo os traços, que a tua tinta vai render muito mais no pincel. Dá uma testada e depois você me conta. Eu digo leve diluída para a tua tinta daí não ficar muito transparente, né? É bem importante. Então, vamos lá. Terminando aqui. Com o pincel liner ainda com a corjeada, a gente vai fazer uns risquinhos. Eu não sei se você... Lógico que está falhando. Com a internet, a gente vai fazer uns risquinhos aqui no centro para dar uma última realçada naquele brilho. São três risquinhos, tá? Acho que não vai dar para ver aqui agora, mas eu vou fazer e vou mostrando para vocês. O risco do meio é mais comprido e os outros dois são mais curtos, tá? Nada de fazer aquela coisa muito certinha, engessada, senão não dá o aspecto natural que a gente quer. Vou colocar só mais um pouquinho de geada aqui que a minha tinta já secou. Então, o que que eu vou fazer aqui? É um risco mais comprido no meio, um mais curto embaixo, um mais curto em cima. Vamos ver se eu consigo fazer segurando aqui. Um risco mais comprido no meio, um mais curto em cima. Está dando para ver? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais comprido. É um detalhezinho a mais na cestaria para acrescentar o brilho aqui, tá? Deixa eu virar aqui para não pôr a mão em cima. É bem despretensioso, é uma coisa bem solta. É mais um detalhe mesmo, é de detalhe em detalhe que a gente vai acrescentando na peça e ela vai crescendo, né? E aí Ander E erila E aí Ó Espero que dê pra ver o detalhe agora E pra finalizar Deu? Tá, dá pra ver Ah, Deus a Deus E pra finalizar agora A gente vai fazer também com o liner Um risquinho aqui no meio Não sei se dá pra vocês enxergarem aqui Que já tem, ó A gente vai fazer um risquinho No meio desses cruzamentos também Pra dar uma reforçada no brilho A primeira vez que eu fiz uma cestaria Ainda não tinha esses estências modernos Que a gente tem hoje, né? E foi um risco Risco mesmo, né? De pintura country E eu inventei de fazer uma Tipo uma cesta Ela era assombreada dentro Fora Tinha Mais ou menos parecido com isso aqui Que a gente faz, né? Mas pensem que tinha que riscar Com o vegetal e o carbono Quatro lados da cesta Eu fiquei Não sei quantos dias Fazendo a cesta Fazer um lado por dia Era bem engraçado E agora a gente olha Como tem o estêncio Pra facilitar Dá pra fazer tanta coisa bonita E super prática, né? Já tendo um molde Não tira o nosso trabalho Mas facilita e agiliza, né? A José de Corrêa é a Josi, né? É a Josi Oi, Josi Ela falou Pintando e vendo sua aula Por isso você estaria Tá pintando, Josi Obrigada Eu quero ver depois a sua caixa E a Débora falou Boa tarde Não acredito que perdi Não perdeu não, Débora Você perdeu ao vivo Mas vai ficar gravado, tá? Fica tranquila Obrigada pelo carinho Ó Finalizei As últimas luzes Da cestaria, né? Fica bem legal Um efeito super bonito E pra A peça que vocês forem fazer Essa cestaria Eu gosto Pra dar acabamento Fazer o sombreado Em volta, ó Aqui embaixo não tem Aqui em cima tem Então dá pra ver Um pouco a diferença Eu sombrei com o mogno Vou sombrear o resto Aqui pra vocês Eu acho que fica legal Não só pela profundidade Mas também pra dar acabamento Tá? Então vou pegar aqui Vou dar uma secada Vamos pegar o mogno de novo Vou sombrear com o meu chanfrado Da Royal Tamanho 3 quartos Aqui deve ser equivalente A um 20 Tamanho 20 22 no nacional Mas fiquem à vontade Pra sombrear com o tamanho Que vocês Se adaptem melhor, tá? Só tô passando o tamanho Aqui Porque o pessoal gosta De saber o tamanho Dos pincéis Na hora de trabalhar Então Vou fazer aqui Secar E vou fechar aqui A Débora tá falando o seguinte Além do seu trabalho Fico encantada Do seu trabalho Obrigada Descobri seu canal agora Seja bem-vinda Obrigada Por estar participando Que bom que você gosta É tudo feito assim Com o máximo de De simplicidade De foco nas peças Mas com muito carinho Que bom Fico super feliz Seja bem-vinda Aos sábados Eu faço as lives Né, mozão? O mozão adora Que eu faço uma live E nas quartas-feiras Eu posto os vídeos gravados Peças que são mais demoradas Né, aí eu prefiro gravar E editar Pra não ficar uma coisa Muito extensa Não ouvimos, não Dos membros, né? Que você falou Do quê? Dos membros Você tem o serviço de membros Falei, dos membros Tem também No começo do vídeo Ah, não, sim Eu falo agora Ah, você quer que eu fale de novo? Tá bom Então você quer Ah, então tá bom Agora você explicou Eu tenho Além dos vídeos aqui do canal Que são pra todo mundo Eu tenho O Seja Membro Que é pra quem é assinante Do canal Que são vídeos exclusivos Que eu ponho aqui no canal Se quiser conhecer Eu vou ficar muito feliz Tá bom Ó, a cesta Tá, tá pronta Tá pronta O acabamento com o sobreado em volta Tem alguma dúvida Na caixão da caixinha de perguntas Vocês podem me mandar um direct A intenção é que o meu canal do YouTube Seja um portal pra vocês Poderem entrar e ter Não só dicas de peça Eu posto sempre Cada aula uma peça pronta, né Eu foco sempre na peça Mas não são só as técnicas São inspirações, né A intenção é que o meu canal Seja um portal pra vocês Entrarem, se inspirarem Se divertirem, né Porque de coisa ruim É só a gente ligar no jornal, né Não precisamos focar em nada ruim Então a intenção é que o meu canal aqui Seja um portal pra inspirar vocês A fazerem cada vez coisas mais bonitas E acrescentar cada vez mais Ao trabalho de vocês Tá bom Obrigada de coração Que bom que vocês gostaram Se cuidem Bom fim de semana pra vocês E se Deus quiser Até sábado que vem, tá bom Mas quarta-feira tem aula gravada Lá no meu canal Pra todo mundo E pros membros exclusivos Tá bom Obrigada Um beijo